ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Delegacias de Manaus registram pelo menos duas denúncias de abuso sexual contra crianças todos os dias. A forte chuva de hoje causou estragos e acidentes em vários bairros de Manaus e também no interior do estado. Apesar da chuva, muita gente foi ao centro da cidade em busca de fantasias para o carnaval. E você vai acompanhar também a movimentação no Sambódromo neste dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, boa tarde. A cidade amanheceu com uma forte chuva neste sábado e começou ainda na madrugada. Na zona oeste houve dois desabamentos, na zona norte um ônibus capotou e em Manacapuru, o principal porto da cidade, afundou. A chuva de hoje, que começou pela madrugada, afetou vários bairros em Manaus e também no interior. Em Manacapuru, esse porto, um dos principais do município, em frente à Câmara Municipal, afundou. Não houve feridos. Em Presidente Figueiredo, o ônibus da empresa Amatur tombou no quilômetro 152 na BR-174. O acidente foi por volta das quatro da manhã de hoje. Não houve feridos. Aqui em Manaus, um ônibus também capotou durante a chuva. Foi na Avenida das Flores, no João Paulo, zona norte. Segundo testemunhas, os pneus do veículo estavam carecas. Isso fez com que o ônibus derrapasse e o motorista acabou perdendo o controle da direção. Os passageiros tiveram ferimentos leves, foram levados ao hospital e passam bem. Nas principais avenidas da capital, o trânsito fluiu normalmente. No Santo Antônio, na zona oeste, na rua Luiz Carlos, este muro desmoronou. A defesa civil foi acionada. Com a forte chuva, por volta das quatro e meia da manhã, esta casa aqui na rua Humberto de Campos, no São Jorge, na zona oeste de Manaus, desabou. Dentro dela estavam três pessoas que conseguiram se salvar. De acordo com esse morador, foram vizinhos que chamaram a família e avisaram que a casa estava desabando. Foi uma coisa assim, né, muito conscientizador para a pessoa, né? Você está dormindo, aí você se acorda com a casa já querendo cair, aí você fica assim, né? Todo lado. Nós só se acordamos porque os vizinhos gritaram. E a casa está caindo, a casa está caindo, a casa está caindo. E a gente, todo mundo todo lado e pulando. Os técnicos da defesa civil fizeram a demolição de parte da casa. Uma outra casa de madeira também no São Jorge tombou. Ocorrências foram registradas hoje por causa da chuva, no São Jorge, Santo Antônio e Monte das Oliveiras. Um avião da empresa Latam, que saiu essa madrugada de Manaus, apresentou problemas técnicos logo após a decolagem e precisou retornar à capital. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O voo seguia para o Rio de Janeiro. Nas redes sociais, passageiros relataram que máscaras de oxigênio foram acionadas e que houve fumaça no avião. A empresa aérea informou que o comandante seguiu todos os procedimentos de segurança e que a Latam está prestando assistência aos passageiros. O voo foi reprogramado para uma da tarde de hoje, com destino ao Rio. Uma jovem de 18 anos morreu após uma troca de tiros entre assaltantes e policiais nesta sexta-feira, no Cidade de Deus, Zona Norte. Ela estava em um carro com mais dois homens cometendo arrastões na área e dirigia o veículo. Para fugir da polícia, eles entraram em uma rua sem saída e o carro caiu em um barranco. Durante a troca de tiros, a jovem foi atingida na nuca e morreu na hora. Os outros dois homens conseguiram fugir. E um homem de 25 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta que ele dirigia na rua Goiânia, Parque São Pedro, Zona Oeste. Um outro homem de 24 anos que estava na garupa sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital 28 de agosto. O movimento nas saídas da cidade foi tranquilo hoje. Muita gente deixou a capital para fugir da folia e descansar nesse carnaval em municípios do interior. Na rodoviária de Manaus, a movimentação era intensa logo pela manhã. Esta estudante preferiu descanso ao invés do carnaval. Ela foi para Itacoatiara, um dos destinos mais procurados nessa época. Qualquer folga que tem, a gente vai para casa, vai ver a família, vai aproveitar, né? Passar o carnaval na tranquilidade? É, na tranquilidade. A gente vai para uma festa ali, outra aqui, mas é mesmo para ficar com a família. Nas rodovias, a fiscalização é dobrada no período de carnaval, principalmente nos destinos de maior fluxo, como Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. A Arsan confere os itens de segurança dos veículos, além de documentação e lotação. A fiscalização, em torno de 40 agentes espalhados em regime de escala, das 6 da manhã às 23 horas, para coibir os excessos, como lotação do excedente, ônibus com pneus inadequados ou careca, pessoas que não levam material, como cartizopor, botija de gás. Desde o dia 1º de fevereiro até hoje, pelo menos 27 mil pessoas já saíram de Manaus para aproveitar o carnaval na tranquilidade pelos municípios ao redor aqui da capital. E olha só, tem gente que preferiu o ônibus como transporte. O que você está achando aí dessa movimentação, dessa saída nos ônibus? Conturbada, um pouco conturbada. Manaus, ela está conturbada, mas vamos ver se no caminho está tranquilo, né? No porto da Seasa, muitos preferiram pegar o carro e embarcar pela balsa com destino ao careiro castanho. Outros viajaram de lancha. Com apenas 10 reais, esse pastor vai para o interior aproveitar o descanso no feriado. Após a lancha ali no careiro, a gente pega um ônibus, aí vai até o município de Altar, de lá pega uma outra lancha para a cidade, de lá pega uma outra lancha para a fazenda. É um trajeto longo, né? E complicado também, né? Na barreira da M-010, encontramos este contador, que estava indo com toda a família passar o carnaval em Presidente Figueiredo. Ele diz que acha importante a fiscalização nas saídas da cidade. É primordial, né? Tanto para a gente que está indo, que a gente não sabe dos outros motoristas, né? Para a gente estar vindo alcoolizado, com o pneu careca, quem sabe até pode causar um acidente, né? Tem que ter segurança na hora de se divertir também, mesmo saindo de Manaus. Claro, ainda mais que eu estou indo com uma pequenininha de quatro meses, que é complicado, né? Até o fim do carnaval, o número de pessoas que vão sair da cidade deve triplicar. A seguir, nossos repórteres mostram como vivem as vítimas de violência sexual aqui em Manaus. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto